Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E olha o meu chapéu, mãe Olha o chapéu dela cheio de p... Ops! Olha que chapéu estiloso Galera, viemos contar pra vocês que nós estamos de... Férias! Férias! Você tá de férias, Gugu! Estamos de férias! Vamos fazer uma dancinha? Dancinha da comemora... Vocês também... Vocês também estão de férias! Meu Deus, o que foi a graça? Corta! Corta, corta, corta! Dancinha da comemoração de tarde e férias Desenrola, bate... Cuidado, mãe! De ladinho, arrocha, arrocha, veneno, pulando Galera, estamos dando início nas nossas férias hoje, né? Me fala nos comentários se vocês também já entraram de férias A gente tava fazendo uma contagem regressiva Olha aqui, gente Esquecemos de riscar ali Vai riscar, meu amor! A gente tava contando todos os dias 10, 9, 8, 7... E chegou! Cheia dos paranauê Então, bora! Pra comemorar, a gente vai fazer uma barraquinha aqui na sala Chamam o papai e a mamãe de vocês pra fazer o nenutelo Que é muito fácil, muito legal A gente vai dormir na sala Assistir um filminho, né, filha? Estoura a pipoca Filha, vou fazer a pipoca de salgada e uma de chocolate Pode ser? Ó, o gingado! Onde tá aprendendo isso? Vou pegar as coisas, então Vou pegar as coisas, então Eu tô de barra! 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 De barra! O que será o de fazer uma cabaninha? Você vai vestir um pouco de cadeira E um pouco de Nutella Má, vá, vá, vá! Aí você pega o colchão Vamos! Ah, tá bem pequeno! Gente, segundo passo Eu vou buscar as cobertas e colocar ali em cima Não consigo, senão eu tenho aqui E aí, já era? Aí, meu bem! Ai, bebê, tá ficando quase Gente, minha barra aqui é quase frana! Ah, olha, colocamos na mão E faltam mais coisas aí que você não sabe Pipoca e brigadeiro! Uhul, uhul, uhul! Olha lá, que eu tenho muitos corações Tá animada com as suas férias? Vamos fazer muita coisa diferente Eita, lasqueira! Eita, lasqueira! Então vamos! Vamos antes que eu... Vamos pegar os ursinhos antes que eu durma ali Eu vou dar um pulo assim, ó Depois, na hora que estiver pronto os ursinhos Vai lavar a mão, tá indo férias Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu não sou um bicho! Esse é o meu bichinho de pelúcia! É o meu bichinho de pelúcia! Chuva de pelúcia! Totô, Totô! Guerra de pelúcia! Travesseiros Check Acho que erramos Acho que erramos a dosagem Não, faça isso! Desce aí, Tafinha! Desce daí! Ô, Mia! Tudo doido nessa casa, né? Você não acha? Mia! Foi muita, mas calma! Tem solução, calma! Gente, tô eu aqui fazendo o brigadeiro, né? E olha isso aqui! Pegando flagra! Comendo nescau do pote Não tem vergonha, não? Lembre-se que sempre quando come doce, faz o que depois? Escovar o dente Escova os dentes, cara de brava Todo mundo tem que escovar o dente, fala pra galerinha Toda vez que ela come chocolate, ela corre pro banheiro, fazer o quê? Fazer xixi? Pipocas, check Pipoca salgada da Totô Pipoca de brigadeiro da mamãe E ela tá comendo brigadeiro aqui Partiu? Na Mia salgada, porque eu coloquei muito sal Então vamos Partimos Nutella Nutella, Mia, Totô e mamãe Gente, a Totô tem esse ursinho desde quando ela nasceu Lembra, filha? Não Não? Lógico que você era bebê Quem lembra do A era, Totô? Não, velocidade 10 Agora vamos aterrissar Gente, olha o filminho que a gente colocou pra assistir A Totô que escolheu, né? Do porquinho Ele é muito fofo, né, filha? Então a gente vai assistir o filme Vamos comer pipoca Nossa Senhora, Totô, calma aí Vamos comer pipoca Tá gostando da pipoca aí? Hum, a Mia também é gostosa Então a gente vai dormir na nossa barraquinha, né? Vamos deixar essa barraquinha montada as férias inteiras Até acabar a gente dorme nela? Uhum Então vamos Então a gente vai assistir um filminho E... Um rato Hã? Um rato Apareceu um rato esses dias aqui, né, Totô? É isso, a gente vai assistir um filminho E play nas nossas férias, né? E agora? Tá Play nas nossas férias A gente vai gravar muitos vídeos legais pra vocês nessas férias A gente vai fazer coisas diferentes E se vocês quiserem alguma coisa diferente Coloquem nos comentários Trollagem ou algum tipo de brincadeira Algum vídeo Vocês avisam a gente Coloca no colégio o que a gente faz pra vocês, né, Totô? Desliga aí Já começou o vídeo? Já começou? Então vem aqui Se inscreva no nosso canal Beijinho para os caras E tchau, tchau E faça um cabaninho aqui capaz de vocês nessas férias, né? Porque é muito divertido É muito legal dormir aqui, né, filha? E é isso Espero que você tenha gostado E... Férias Uhum Tchau Uou Você vai ficar bem Tchau Tchau